Minha querida Dona Laura, essa canção é pra ti. Música Ele grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Começo me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Padroeiro da querência, hotel Rio Grande de Cantos Pio. Disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos padeirais. Não padei o vinho do povo, nem o carinho. Bondade não quere mais. Terço de flores da cunha. Edi Borges de Bebeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que é teu saúde inimante. Que eu possa ver muitos anos. O céu azul do Rio Grande, te quero tanto. Torreio gaúcho, morrer por ti. Vido louco, roxo, querência amada. Plaguei-se cega. Dos braços que me puxaram. Linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno. Por que Deus me fez assim? Torreio grande é bem maior. Mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova. Poeta bem baixo e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de barato. Deus é gaúcho, de esporilango. Foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, teu céu que é mil. Este Rio Grande, gigante, é mais uma estrela brilhante. Na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de esporilango. Foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, teu céu que é mil. Este Rio Grande, gigante, é mais uma estrela brilhante. Na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de esporilango. Foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, meu céu que é mil. Este Rio Grande, gigante, é mais uma estrela brilhante. Na bandeira do Brasil. Um beijo no teu coração e um grande abraço do Peixeria Neto para ti, dona Laura. Fica com Deus. Valeu! Fica com Deus. Fica com Deus.